Bem vindos meus amigos da nerd até o caroço E aí como vocês estão? Joguei esse jogo na Epic em Sound Mind Amigo é suspense eu to dentro Não sei se é bom Foi de graça E é gostoso É isso ai meu Deus Eu joguei um pouquinho Vou dar só um pequeno teste Para ver se o jogo é Eu joguei um pouquinho no Windows 8 Vai fazer uma gravação Vou botar normal né More action Easy não Acabou What I started Eu achei um jogo interessante Apesar que esses jogos assim em suspense parece muito aquele da Steam né Que são 10 reais Infelizmente a maioria daquela jogação é tudo ruim Ups Mas Não tem história né Não tem desenvolvimento Tristeza Modos Que modos tu joga E opa Marca maneiro Eles dizem Que a curiosidade matou o canto Meu Deus cara Eu matou o canto A curiosidade só trouxe ela para mim É uma tremedeira ai É uma tremedeira ai Ele quer travar o jogo Fazer mesmo Floor O que aconteceu? Como eu saí aqui? É Sabe que não tem dublado né Que isso mano Tá dando um tilt Tá dando um tilt Olha O Wanda e dá uma travadinha Mentira Que isso Tá muito ruim Tá muito ruim Ui Ver sim que ó Vai ser melhor Vai estar no mid Aaaaah 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 Montchoblur Ah se eu levei isso Curso de inglês já Tá certo agora Agora tá certo meu filho Ah melhorou hein Melhoradinha Não tem português não Não tem português meu filho Português Não sei não Ah esse é o problema Catastrofe Esqueça tudo Entendi nada Cadê o Léo Cadê o Léo Pra ajudar no inglês Meu Deus Ele tá no lixo Olha Trash room Que isso cara Começou no lixo Que isso meu filho E aí Pai o jogo eu tenho uma orientação na lei O jogo é bacana Mas Eita muito escuro Ai tá muito escuro pro bebê O bebê não anda no escuro Tá vendo? Já fala Ah Ah É Tá muito escuro pro bebê Outlet Deixa eu ver se eu pego uma coisa aqui Ah Parece frágil caraca, não tem nada aqui, mentira mentira olha a lanterna de graça olá, legal que bacana é bacana chegar no local no escuro tem um hello desse hello, i love you when i tell you your name desculpe ah, agora dá para vir aqui bebezão agora liga ai por favor não tire nenhuma esperamenta da sala obrigado se não morre gostou do meu igreja uma pilha uma chaveta uma chaveta olha olha só vou de novo olha a corrida nem o Bolt nem o Wism Bolt que é que é isso 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 olha se tiver um gás ai por favor fuja imediatamente imediatamente eu acho vai para falando do é aquela parte onde tem fogo eu acho boa dica boa dica alguma das lavadoras estão com problemas no seu circuito e tem uma fusível que pode ser usada em qualquer máquina ah tá bom o inglês está atinando meu inglês está tontudo eu dou alguma coisa aqui porque que é triste aqui ó não vai funcionar aqui ó ele não pode não pode pular na fita não lá parece que ele pode ser cortado parece que ele pode ser cortado mas eu não posso passar pela fita não não olha o bilhete ah vocês também iam esperar que ele ia tudo não é relevante para a história não é relevante não é relevante ah o problema disso vou tirar ele aqui que legal é um levador que legal é um levador que legal é um levador apesar de um levador que legal é um levador e como alguém está entãoişa não pode do que é um levador Olha ai o elevador funcionando Vamos pra onde agora? Ih, tá com um botão Aqui já tô Pra cima Ih rapaz, tá só maneiro Ih, vamos lá o cara lá doidão Vai ser uma boa Não sei se tem suspense Mas o jogo é maneiro, cara Ah tá, de graça Eu tô fazendo isso pra não gastar bateria Um gato Caraca Vai doidão Interessante Ih, olha lá, muito legal hein Muito bacana Muito bacana Em soundmine Isso significa? O escritório Opa O escritório Opa 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 Ih, tá lá pra lá no lugar Falta de pastilhas Ah, psicopata, vai embora Ah, seu doente Seu doente O cara tá excitado só pra falar comigo É suspense, amigo? É Claro que era suspense É pouca vergonha aqui Pode estar com meus companheiros Ou só pouca vergonha Ah, tem uma rada aqui, né? Vou colocar uma fitinha aqui O legal desses jogos Que as dubladas são muito Não vou falar que são toscas, mas É porque os caras não tem grana pra colocar uma dublagem boa E vai fazer dublagem Como se fosse eu fazendo Que engraçado Até que esse tem dois caras Vai ver só, só vai ter dois tipos de dublagem É o cara do É o psicopata E o protagonista Tem jogo aí É o membro do dublagem pra todo mundo O cara não tem grana pra fazer dublagem Mal dublável pra fazer direitinho Maneiro É isso aí, cara Eu acho que o jogo não tem maneiro Falei, né? De graça Vamos pra luz Vamos pra luz Vamos pra luz Casa Sucaça Vamos pra luz Olha só Vou deixar Vou deixar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fala 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 Não tem nome do seu canal. Estou bem. Está de boa, não é? Ih, olha a fita aí. Eu gravei isso. Opa, a saída te riu, né? New to have a merchant broadcast system. Opa! Está com a violão? Não tem nenhum sentido. Quando eu vejo o violão... Acho que os caras falam assim. Eu posso fazer tocar o violão no meio do jogo. Eu posso. É porque não precisa, né? Ih, rapaz, não tenho nenhum fio de telefone. É um fio antigo, mas é digital, né? Não tem nada. É um Movistar amigo de antigamente. Isso aqui é uma fita para fazer. Olha, o jogo é maneiro, hein, cara? Se vocês puderem jogar aí em Soundline... É interessante. Não sei se o desenrolar do jogo vai ser maneiro, mas... Não esperava que fosse legal, né? Não é porque o jogo foi de graça que é um jogo chato, ruim. Acho que eu não esperava, não. Se fosse tão maneiro assim. Gostar fitinho. É o meu jogador de tape. Ei, vai rodar, não? Eu vim catar, só tem que ver o play. Ih, cara, agora já era, hein? Olha só que louco, cara. Mudou de ambiente. Mudou sim, cara. Olha só, cara. Vamos lá. Hum, maneiro. Olha a loucura aí. Que loucura, rapaz. Corre, Bolt. Que loucura, rapaz. Em um momento de下去... Deve ser um momento de esperança... Seis que eu sou o que estou perdendo a mente. O que, ou como, tudo isso acontece é além de mim. Mas, como é que isso acontece, eu sou até fascinante, como eu estou com medo. Por que, ou como, tudo isso acontece é um problema. Isso me lembrou Alan Wake Não sei por que me lembrou Alan Wake Eu acho que as minhas sentimentos de medo, de medo, são similares com as minhas pacientes Minhas pacientes, estão deslizando como flores, morrendo... Que pobre Virgínia Eu deveria passar por seus casos Eu preciso entender o que é isso Eu preciso manter o foco e alerta Eu preciso manter o foco e alerta Traduzi, foi boa a coleção Plane Take Rapaz, o jogo me surpreendeu Olha nele, cara Muito bacana Caramba E eu achei maneiro que treme, né? Que o ambiente treme, controvado Muito bacana Ih, cara Isso é um gato Tanya? Como? Eu quero dizer... Oi Eu estou tendo um dia estranho Tudo bem com você? Tudo bem Tipo de gato Ah 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 Eu tenho que levar tudo Boa Eu te mostro um inkblot, e você desligue seu caminho para uma interpretação, tentando fixar problemas de outras pessoas, enquanto evitando seu próprio. Que nonsense! Bem, há um inkblot, há um problema. Tente evitando seus problemas agora. É como se fosse os pacientes dele dando troco. Olha lá! Eu posso desligar. Eu sei que eu posso. Ah, você está aí brincadeira. Eu vou correr desse cara. Mentira. É brincadeira. Houve um bicho ali. O bicho não vem não. Veio esse cara. O bicho é cego. Ah, é burro. Ele é tapado, ele não me viu. Ah, mentira. É burro. É burro mesmo. Está passeando. Agora é macioca. Agora é macioca. Agora é macioca. Eu quero 07. O bicho. Corre meu filho. Corre. Seu burro. Seu pateta. Minha experiência de Outlast. Minha experiência de Outlast, rapaz. Dá uma brincadeira. Brincadeira que você pega uma caveira com uma lua na cabeça. Não. Não jogou Outlast? Meu Deus, cara. Se você não jogou Outlast e acha que é PC Game. Vai embora. Vai embora que você está errado. Ele vai falar também. Não jogou que eu peguei Lays of Fears. Cara. Vai fora. Vai para o console. Jesus. PC Game você é. Eu conheço uma pessoa que não jogou Outlast nem Lays of Fears. Deixa quieto. Eu vou falar. Opa. Cara. Eu achei o jogo muito bom. Bem interessado agora. Jogar. Aqui que é triste. Cara. É sério. Isso é uma fita. É só pular. Mas é bom. Se você passar por baixo. Vai. Esse jogo. Subiu quieto. É brincadeira. Meu filho. A Virgínia. Olha a Virgínia. Olha a Virgínia aí. ver. Sã. E ganha. Tem que andar fora de mim. Tem, galera. Tem que andar fora de mim. Sai. Tem que andar fora. Tem que andar né. E olha lá, você precisa de uma vida, de achar alguma coisa que dê mais lucro, então venda seus bonecos, isso aí me lembrou um vídeo de 40 anos hein, vende os bonecos aí Olha, 26 minutos hein, eu achei que o jogo, agora eu vou gravar 10 minutos, tá bom, o jogo me surpreendeu, viu meu amigo, acho que o jogo não vai ser isso tudo, o jogo é maneiro, é, essa vai ter uma bebida de gosto assim, vai ter uma fita de vídeo né Essa é a musiquinha do Fred Krueger hein, don't stay in bed, olha lá, olha o demônio ali ó, Olha, olha o demônio, olha o demônio, eu achei de alguma maneira, olha só tem esses defeitos né cara, pô, eu não consigo pular, olha só que tosco cara, isso aqui é fogo Isso aqui tinha uma série anti-hilo, o cara não consegue andar, não consegue pular, não consegue passar pelo lado da fita, é cara, vou parar aqui, achei o jogo muito maneiro, muito e teste aí, tem que botar no médio né, não sei porquê, com certeza, requisitos são muito mais do que o mínimo aqui, mas, pode ser falta de otimização como sempre, espero que vocês tenham gostado, Insomni, aqui é o nome do jogo, Insomni Minds, e até a próxima né, e galera, vamos se inscrever aí né, até mais, valeu! E aí 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 E aí